Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente suco para a nossa saúde. Esse suco é de beterraba com cenoura e banana. É ótimo para a nossa saúde. Desde já eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem e acompanharem todas as receitinhas e dicas. O suco de beterraba com cenoura e banana tem diversos nutrientes e vitaminas A, C, K, B8, complexo B, ácido pantotênico, ácido fólico, tem potássio, fósforo, zinco, ferro, cobre e manganês. Esse maravilhoso suco ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico e é ótimo para a nossa saúde. Tudo que é natural e faz bem, vale a pena consumir. Eu tenho aqui uma beterraba, uma cenoura e banana. Nós vamos utilizar um pedaço de cenoura que eu já lavei, um pedaço de beterraba que eu também lavei e vamos utilizar uma banana prata. Eu peguei a cenoura e cortei em rodelas e cortei alguns pedaços de beterraba e cortei também em rodelas a banana prata. Então pessoal, esse suco é excelente para a nossa saúde. Então vale a pena preparar essa receitinha. Então nós vamos pegar um liquidificador e vamos colocar todos os ingredientes que são a beterraba, vamos colocar também a cenoura e a banana prata. E vamos também utilizar 300 ml de água filtrada. Querendo colocar um gelinho, fica na preferência de vocês. Não vou colocar açúcar, nem vou colocar mel, vou tomar da maneira que eu estou preparando. Então pessoal, depois que eu coloquei a beterraba, a cenoura e a banana, eu coloquei 300 ml de água filtrada. Depois que eu coloquei a água filtrada pessoal, eu bati no liquidificador por alguns minutinhos. Olha a tonalidade desse suco de beterraba com cenoura e banana. Já dá vontade de beber. Fica uma delícia e faz muito bem a saúde. Bati por alguns minutos no liquidificador, conforme vocês estão observando. Depois pessoal, eu peguei um copo e coloquei esse maravilhoso suco de beterraba, cenoura e banana. Então pessoal, olha que maravilha. Faz muito bem a nossa saúde. Tchau. Obrigado.